Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos falar a nossa pré-análise do dia 23 do 9, sabadão, onde vamos analisar os melhores jogos do dia e no final do vídeo deixarei alguns palpites e um bilhete pronto. Pessoal, saiba que os palpites e bilhete pronto do canal são baseados apenas na pré-análise das equipes. Na hora do jogo, cabe uma outra nave. E se ao vivo o nosso favorito estiver jogando bem, vale o palpite. Mas, se você ainda não tem uma casa de apostas confiável para fazer os nossos palpites, eu vou indicar a BetFest. É a casa de apostas que eu uso. E você pode começar com apenas R$1. No canal, eu montei uma série para iniciantes. E no primeiro vídeo, eu mostro passo a passo de como realizar o seu cadastro na BetFest. Eu vou deixar o link para cadastro na BetFest no top dos comentários. E bora para o nosso primeiro jogo, que é válido pela quinta rodada da primeira divisão da Itália. No último confronto, o nosso favorito venceu por 3x1 jogando em casa. Ele está na terceira colocação. Marcou 9 gols e sofreu 7. Seu adversário está na nona colocação. Marcou 4 gols e sofreu 4. O handicap asiático menos 1 no nosso favorito está 1,55. E eu acredito nesse palpite. E o próximo jogo é válido pela semifinal da Copa da África do Sul. O nosso favorito empatou o último confronto por 1x1 jogando fora de casa. Ele está em excelente sequência. Não perde em casa há mais de 20 partidas. A cotação para a vitória do nosso favorito está 1,90. E eu acredito nela. E o próximo jogo é válido pela sexta rodada da primeira divisão da Espanha. No último confronto, o nosso favorito venceu por 2x1 jogando fora de casa. Ele está em excelente sequência. O handicap asiático menos 1,75 está 2,5. E pela sua qualidade ofensiva e por jogar em casa, eu acredito nesse palpite. E para finalizar, temos o jogo válido pela sexta rodada da primeira divisão da Holanda. O último confronto aconteceu em 2014. Então, vou desconsiderar. O nosso favorito está na primeira colocação. Marcou 13 gols e sofreu apenas 1. É a melhor defesa do campeonato. Seu adversário está na 17ª colocação. Marcou apenas 4 gols e já sofreu 14. A cotação para o HT barra FT no nosso favorito está 1,62. E eu acredito nesse palpite. E esses são os nossos palpites para o dia 23 do 9. E assim ficou nosso bilhete pronto, com a cotação 3,10 pela BetFest. Vamos na vitória do Milan, no handicap asiático menos 1 do Barcelona e na vitória no primeiro tempo do PSV. É isso aí, pessoal. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto